Três homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas, sem juiz de fora. Durante um patrulhamento no bairro Ipiranga, os militares viram um jovem de 20 anos em atitude suspeita. Em seguida, ele teria jogado um embrulho num terreno. A PM foi ao local e encontrou várias buchas de maconha. Então, os policiais decidiram ir até a casa do rapaz. Lá, eles abordaram o jovem e um casal, um homem de 25 anos e a mulher de 26, que estava com um bebê no colo. E olha só o detalhe. Dentro da roupa da criança, os militares encontraram 40 papelotes de cocaína. Ainda no imóvel, os PMs apreenderam 31 pedras de crack, quase R$ 190 em dinheiro e dois celulares. O trio foi preso em flagrante e levado para a delegacia. O bebê vai ficar sob a guarda da avó, que também mora na casa. Ai, mãe, cara de pau, hein? Quer traficar, quer estar no mundo do tráfico? Vai, mas pegar 40 papelotes de cocaína e esconder dentro da roupa da criança? Ah, não, aí é demais, né, meu amigo? Aí é demais.